Oi amigos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Taro Bar Rural, meia hora de muitas notícias importantes para o seu dia a dia aqui no nosso programa a partir de agora. Porque hoje vamos falar que os produtores de milho calculam perdas, mesmo assim estão otimistas para a safra de inverno. Produção no Brasil deve ser de quase 73 milhões de toneladas. Este ano a estiagem deve afetar a produtividade das lavouras do Rio Grande do Sul. Aumento do preço da soja preocupa a indústria. Plano safra voltado para a agricultura familiar, veja os detalhes do que foi anunciado pelo governo. Pesquisa usa drone para mapear erosão. Ameaças plantações nuvem de gafanhotos tirou o sono de produtores brasileiros essa semana. As cotações, a previsão do tempo, isso e muito mais a partir de agora. No nosso Taro Bar Rural. Bem-vindos! A produção do milho safrinha este ano deve ser menor aqui na região oeste do estado, bem como em todo o Paraná, por conta da estiagem que atingiu boa parte das lavouras. Mesmo assim, os agricultores estão animados, principalmente por causa do preço. 300 hectares de área plantada com milho e o produtor só pensa em uma coisa, iniciar a colheita no fim desse mês. Mesmo prevendo perdas, o Adriano está otimista com a safra. Como todo ano, o milho agora na safra, ele dá uma diminuída de valor, né? Eu tenho contratos firmados lá atrás que deixam uma boa rentabilidade. Quem atrelou lá atrás o valor vai ter uma boa rentabilidade, sim. O que está sustentando esse preço atual de hoje é o mercado interno. Há uma falta de milho. O combustível está segurando de outra ponta e a exportação ainda não chegou aonde viabilizar a exportação, né? De 60 até 100 sacas por hectare é o que deve render a colheita conforme a expectativa do produtor. O clima não colaborou tanto para o desenvolvimento do milho. Porém, o grão está bonito e em excelente condição, o que lá na frente vai dar resultado no mercado. Bom, até aqui nós tivemos alguns problemas climáticos no início do desenvolvimento da cultura, né? Mas não interferiu tanto como a gente imaginava. A produção deve ser boa. A gente vai começar essa semana a colher. A produção está acima da expectativa inicial. Mas dentro de um padrão médio aí dos últimos anos de boa produção. E no âmbito nacional, como está a produtividade do milho este ano? O Rally da Safra, que é uma pesquisa feita anualmente, traz os detalhes, o resultado dessa pesquisa agora. O potencial era para um novo recorde. Mas a estimativa final para o milho segundo a safra ficou em 72 milhões e 900 mil toneladas. 4,5% menor que a safrinha do ciclo anterior. A produtividade caiu em todos os principais estados produtores. Segundo o boletim divulgado pelo Rally da Safra, a média ficou em 91,7 sacas por hectare, 10% menor. Foi um ano marcado por irregularidades climáticas. Nós tivemos atraso de plantio em diversas regiões. Tivemos clima seco ao longo do mês de abril. E isso acabou prejudicando o desenvolvimento de muitas regiões. Eu acho que a gente pode citar o oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, o próprio sul de São Paulo, leste de Goiás e Minas, como estados que foram duramente afetados pela seca. Mas uma safra muito boa. Uma safra que traz aí um pacote tecnológico muito diferenciado. E a gente viu que os tetos produtivos são bastante elevados. Neste ano, pela primeira vez, o Rally da Safra realizou uma das etapas sem visitas técnicas presenciais. A pandemia do coronavírus fez com que a avaliação das lavouras fosse digital, com a ajuda de reuniões virtuais e levantamento remoto, por meio de fotos e entrevistas. Bem, nós já vimos aí que a estiagem no Brasil, aqui na nossa região oeste do estado, deve afetar a produtividade do milho. Agora, no Rio Grande do Sul, não é só o milho que está sendo afetado, não. Outras culturas também. Luiz projetava colher 60 sacas de soja por hectare na safra de verão. A estiagem derrubou a produtividade na propriedade em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A gente estima que afetou em torno de 50% a 60% da produtividade. No Rio Grande do Sul, as perdas com a falta de chuva desde o ano passado não se limitam ao campo. O agronegócio representa 40% das riquezas produzidas no estado e o prejuízo foi de 36 bilhões de reais. Apenas a estiagem deve provocar uma redução de até 2% no PIB gaúcho este ano. A estimativa é da Federação da Agricultura e Pecuária do estado. Isso se propaga na indústria de alimentos e isso vai se propagando em toda a nossa cadeia. O prejuízo só não foi maior porque os preços dos produtos subiram devido à alta do dólar. E apesar das perdas aqui no estado, que é o terceiro maior produtor de grãos do país, o Brasil deve fechar 2020 com a maior safra da história, quase 246 milhões de toneladas. Agora os produtores gaúchos já preparam o solo e estão de olho na próxima safra. Boa parte deles deve recorrer a financiamentos para custear a produção. Se os produtores conseguirem acessar os recursos do plano safra para crédito, de forma que eles plantem a safra 21 com o mesmo nível tecnológico que fizeram com a 20, esse processo de recuperação será mais rápido. O Luiz planeja ampliar a área plantada. Se os bancos apoiarem nós com custeio agrícola e seguro, nós vamos aumentar a área sim. O preço da saca da soja no mês passado bateu cerca de R$ 100,00. Aí depois teve uma queda novamente na casa dos R$ 90,00 e agora voltou, está aí no patamar perto novamente dos R$ 100,00 a saca. Para o produtor rural que ainda tem soja para vender, é uma boa oportunidade. Mas isso preocupa a indústria. Isso porque pode faltar soja no segundo semestre. Grande parte das indústrias tem estoques apenas para curto prazo. Segundo pesquisadores do CPEA, a expressiva valorização cambial na semana passada aqueceu a demanda externa pela soja brasileira, o que elevou a liquidez doméstica. Esse cenário, somado ao baixo excedente interno, impulsionou os preços da soja. No início da pandemia de Covid-19 no país, havia incerteza quanto ao consumo de farelo e óleo de soja. Mas as procuras doméstica e externa continuaram firmes, especialmente por farelo de soja. Agora, com o câmbio ainda elevado, indústrias, principalmente as do sudeste do Brasil, preferem exportar o derivado. Dessa forma, parte dos consumidores brasileiros de farelo enfrenta dificuldades para se abastecer. A soja fechou a semana cotada em Cascavel, em Londrina, R$ 97,50. R$ 98,90 em Guarapuava. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 40,00. R$ 38,00 em Irati. O trigo em Cascavel, R$ 58,00 a saca. R$ 57,00 em Londrina. E R$ 58,00 também em Laranjeiras do Sul. Choveu essa semana, beleza, né? O frio vem por aí. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no Tarouba Rural. E você vai ver também detalhes sobre o novo Plano Safra para a Agricultura Familiar. Daqui a pouquinho no Tarouba Rural. E você vai ver também detalhes sobre o novo Plano Safra para a Agricultura Familiar.